O lançamento do livro Amanhã Será o Novo Dia, o SUS presente nos territórios e na vida de Manicoré foi em grande estilo e contou com a presença de representantes de entidades dos governos federal, estadual e municipal, além dos autores, coautores e convidados. Então aqui posso dizer também que a história do SUS é contada todos os dias, e ela é feita pelas pessoas que procuram o sistema de saúde, pelos profissionais que estão ali. O livro nasce de um momento de participação social, que foi a primeira amostra de experiências dos trabalhadores e trabalhadoras de saúde no município de Manicoré. O título do livro foi inspirado na 17ª Conferência Nacional de Saúde, realizada em 2023, que teve como tema Garantir direitos durante o SUS, a vida e a democracia, amanhã será o novo dia. De acordo com os autores, o material coletado só foi possível porque a caminhada foi coletiva, com muitas mãos, corpos, rostos, imagens e relatos. Ou seja, foi um grande mutirão de produção do conhecimento a partir do lugar do trabalho e da gestão nos mais distintos territórios de Manicoré. Agradecemos em primeiro lugar a Deus, em nome de todos os autores e coautores, aqui presentes. Como expressa o hino de Manicoré, Tens para sempre o nosso amor e a nossa vida. São demonstrados por sua incansável dedicação. Na oportunidade, Manoel Barbosa de Lima, secretário de Saúde de Boca do Acre e presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Amazonas, com CENS, homenageou com medalha de honra ao mérito, Zé do SUS, o secretário de Saúde de Pirinópolis, no estado de Goiás, Richan Mohamed e presidente nacional de Secretarias Municipais de Saúde, com a CENS. A secretária de Estado de Saúde, Nayara Maksoudi, Adriana Moreira, secretária de Saúde de Manicoré. Vale ressaltar que esta medalha é concedida aos que se destacam por serviços prestados no SUS. O livro de 359 páginas, divididos em 27 capítulos, foi devidamente autografado pelos autores e presenteado às autoridades e convidados. Artistas da Terra, valorizaram o evento. Eu amo esse rio das selvas, em suas rixinhas, os meus olhos passeiam, o meu sangue nasce, em suas encanhas, e nos seus mistérios, os meus olhos passeiam. Olá! Tchau.